Você tá cansado de reprovar no exame de ordem, você tá sem esperança, você bate, bate, não consegue passar dos 40 pontos, desestimulou? Deixa eu te dizer, se você fizer o que é certo, não existe outra alternativa que não seja a sua aprovação. Parece um exagero, mas não é. Efetivamente, quando você tem sua dedicação no caminho correto, você passa. E eu vou mostrar pra você os 5 caminhos que constroem a preparação perfeita pra aprovação no exame de ordem. Nos dias 7 e 8 de abril, teremos os 5 caminhos para aprovação no OAB. E eu vou mostrar tudo o que é necessário pra você ter a real preparação consistente que leva à aprovação. Clique no link, cadastre-se. Você vai passar no 40º final do exame de ordem. Vem com a ajuda. Clique no link, cadastre-se.